Olha só gente, no fim de semana muita gente aproveita para ir às compras. É o seu caso? Já ali em meio a tantos pagamentos e recebimentos, podem estar escondidas notas falsas. O número de apreensões de moeda clorada aumentou 260% em Arasatuba este ano. Por isso, tanto comerciantes quanto consumidores precisam ficar atentos com o dinheiro que circula por aí no mercado. Nas ruas da cidade a dúvida é constante. Alguém aí sabe diferenciar uma nota original de uma nota falsa? Eu não sei. Tem umas que não dá para identificar não, meu meu. E quem paga o pato é o comércio aí, né? No comércio da cidade, dinheiro entra e sai o tempo todo. Notas de todos os valores e de todos os tipos passam por muitas mãos ao longo do dia. Mas nesse ano isso vem causando muita dor de cabeça para os comerciantes. Dona de uma loja de roupas, Maria de Lourdes conta que nunca recebeu uma nota falsa. Mas cuidado é o que não falta por ali na hora de conferir o dinheiro. Eu passo isso para os meus funcionários estarem sempre atentos, olhar, ter calma. Quando não estiver fazendo nada, entra na internet que lá explica detalhe por detalhe como você saber se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Em Aracatuba, o crime de falsificação de dinheiro mais que triplicou. De janeiro a agosto de 2015, foram cinco apreensões de notas falsas encaminhadas para a perícia. Já no mesmo período de 2016, esse número subiu para 18. Quando receber um maço de notas, não se atenha a primeira ou a segunda delas. Examine nota por nota. Sinta elas na mão e observe as características de cada uma. Isso não vai levar muito tempo e pode auxiliar muito. É preciso estar de olhos bem abertos para identificar as notas falsas. Eu digo que não é preciso ser um perito para examinar essas notas. A cédula de moeda nacional tem uma gama de mais de uma dezena de elementos de segurança. E alguns deles podem ser examinados sem lupa e tal. O papel tem uma textura mais resistente, maleável, bem própria, muito característica da cédula de moeda nacional. As impressões, que eu cito a impressão em relevo, que é a calcográfica. A marca d'água, que pode ser observada na contraluz. As imagens latentes das moedas. As barrinhas, que podem ser sentidas até por deficientes visuais, pode estimar o valor da nota. E a contraposição também do desenho, onde aparece na contraluz o valor da nota.